E o Bitcoin rejeitou a região de US$62.000, eu comentei na live sobre isso ontem, que cuidado pessoal, o Bitcoin precisa romper a região de US$62.900 para confirmar que essa região de US$60.000 foi um fundo, isso não aconteceu, então o Bitcoin pode ir mais abaixo, estou de olho na região dos US$58.000, eu vou mostrar para vocês porquê na análise de hoje, então fica até o final, não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo que é muito importante, e também me acompanhar nas mídias sociais, no Instagram principalmente, eu estou abrindo caixinhas de perguntas, respondendo as perguntas do pessoal, e vamos lá pessoal para a análise do Bitcoin, tem coisas importantes que eu quero passar para vocês, coisas que eu falei na live de ontem, que eu vou simplificar aqui, e alguns insights novos em relação ao que está acontecendo no Bitcoin no momento, e também quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, uma dica aqui, porque conforme eu falei na live ontem pessoal, estou sem longs aqui nas altcoins, estou buscando oportunidades de trade, e eu vou mostrar para vocês uma estratégia que eu vou usar aqui utilizando o Highblock, como encontrar altcoins que são bem interessantes para poder buscar compra aqui, olhando indicadores de sentimento, tá bom? Então fica até o final, deixa o likezinho, vamos lá. Primeiro pessoal, Bitcoin, Bitcoin, o que eu estou de olho aqui? Essa região de 58 mil dólares pessoal, é a região aqui no meio desse canal, mas não é só por isso que eu quero, uma região que eu tenho interesse, mas é uma zona que a gente também tem suportes importantes que eu vou mostrar para você aqui, olhando alguns indicadores, e pode ser que o Bitcoin busque uma base aqui muito próxima dessa zona de Fibonacci, desse fundo aqui topo, a zona de 68 está aqui, próxima região de 57.600, está nessa base que o Bitcoin fez aqui agora, e também pessoal, vou comentar para vocês aqui, vamos ver se eu me lembro aqui, tem bastante coisa para falar aqui, então fica até o final que tem pontos importantes aqui, que eu vou mostrando durante a análise aqui para vocês, beleza? Então, eu não quero ver, na verdade, tá? Esse é um ponto que eu queria comentar também na análise, que eu ia falar agora, exatamente agora, é o seguinte, que eu não quero ver o Bitcoin perdendo essas zonas aqui pessoal, fechando candles abaixo aqui, tá? Porque se o Bitcoin for testar esse canal aqui embaixo, para mim ficar bem perigoso, tá? Ao meu ver, o Bitcoin começar a perder aqui essa região de 52, pessoal, especialmente esse volume aqui, ó, daí a situação fica bem complicada, daí é cenário de bear market mesmo, caso isso aconteça, tá bom? Então, eu não vou, se o Bitcoin começar a perder aqui em 57, eu diria, né, beliscar aqui na região de 55, eu já acho bem complicado, tá bom? Daí eu vou ficar de fora dessa operação, vou estar finalizando essa operação e vou buscar ver o que fazer, tá? Mas, de novo, perder essa região aqui, também o Ethereum, perder aquela região ali próximo dos 2.100, tá? Seria um cenário catastrófico de bear market mesmo, tá bom? Então, isso eu acredito que não deve acontecer, se acontecer é porque a situação está bem complicada, tá? Mas estou apostando na alta, acredito que a gente vai, sim, romper esse canal para cima e buscar liquidez. A zona que estou de olho aqui realmente ainda é a região de 68 até 71, que é a zona que deixou a gente presa ali no ETF, né? Eu também venho comentando bastante sobre isso, tá bom? Mas, de novo, pessoal, cuidado porque perder aqui essa região, fechar quênus abaixo dos 57 mil aqui, fechar quênus importantes de 4 horas, ao meu ver, é bem perigoso para o Bitcoin, tá bom? Daí você tem que stopar as operações e cair fora aí porque a situação fica complicada, ao meu ver, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver esse suporte aqui do Bitcoin. Primeiro aqui, vou mostrar para vocês que eu estou de olho, olha só. A gente, pessoal, o Bitcoin perdeu aqui uma zona de volume, né? Por buscar liquidez aqui embaixo. Eu não vou entrar em detalhes aqui também nessa região, tá? Comentei na live sobre isso ontem, mas a gente tem aqui uma zona dos... Tem muitos volumes aqui, né? A região dos 52 mil e 900 por aqui, até os 63 mil dólares, temos volumes importantes que o Bitcoin precisaria romper para confirmar, tá? Que a gente pode retomar essa alta aqui, tá bom? Então, a gente está buscando uma base aqui agora, tá? Essa base, na minha opinião, pode vir por aqui, na região dos 58, tá? E vamos lá, vou mostrar para vocês o porquê. Então, olha só, se vocês puxarem todo o perfil de volume dessa região toda aqui, do fundo até o topo, a gente vai ver que a gente tem muito volume nessa região dos 63 aqui, tá? 63 mil dólares, a gente tem mais volume e a região que a gente perdeu, isso aqui agora é resistência para o Bitcoin, tá? Então, inclusive, se vocês puxarem aqui, ó, dessa região aqui, dessa zona toda aqui, ó, em cima, você pode ver que é bem parecido, né? A gente tem mais volume aqui nessa região aqui também, ó, bem... Essa zona aqui é resistência para o Bitcoin aqui agora. Era para ser um suporte, agora virou uma resistência, tá bom? Se a gente pegar essa parte inferior aqui agora, pessoal, essa parte inferior aqui também a gente pode analisar, também em termos de volume, né? A zona aqui, a gente tem mais volume desse fundo aqui. Até essa zona aqui, vamos puxar até aqui em cima mais ou menos, pode ver que é a zona que tem mais volume aqui agora, ó, para o Bitcoin. Vamos puxar de novo aqui, que não foi. Então, desse fundo aqui, mais ou menos por aqui, até essa zona aqui em cima, a gente pode ver que a gente tem mais volume é essa zona aqui dos 57 mil, ó, 57 mil e 900, 58 mil dólares, tá? Então, isso aqui é o próximo suporte que a gente tem para o Bitcoin de fato, pessoal, tá? Então, aqui temos resistência, nessa zona de novo aqui, ó, e aqui é o suporte. Então, eu acredito que o Bitcoin deve segurar por aqui, tá bom? Tem que segurar por aqui, pegar a liquidez do pessoal que foi preso aqui na região de 64 e aqui podemos fazer um suporte e é muito próximo da zona de 68 de Fibonacci, só que cuidado com os stops aqui nos 57, cuidado com botar stop aqui, tá? Eu vou manter meu stop por enquanto por aqui, tá bom? Mas, de novo, eu estou em uma operação de long aí desde lá dos 53 mil dólares, tá bom? Então, eu estou só gerenciando aqui. No spot, ainda não realizei grandes coisas, tá? Estou no futuro que eu realizei mais coisas aqui. No spot, ainda estou comprando o Bitcoin, essa região que eu considero é uma região boa, tá? Bitcoin, se começar a perder os 55, a gente vai fechar a gap da CME, vai ficar catastrófico. Então, a região de 58 aqui eu estou achando bem interessante, inclusive a gente pode ver que a Amazona aqui, por que não tem que botar stop aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui a liquidez do High Block, vamos ver a liquidez do High Block de um mês. A gente vai ver que a gente tem uma zona de liquidez interessante aqui de um mês, ali próximo dos 57, tá bom? Então, tome cuidado. A Amazona aqui, a gente pode ir buscar liquidez. E eu vou comentar também no final o que o Bitcoin precisa fazer para poder reverter aqui. Então, essa região aqui de 57, pessoal, tem uma zona de liquidez. Cuidado com os tops aqui nessa região, tá bom? Então, temos liquidez embaixo até a região de 57 mil dólares. Então, aqui pode ser uma zona que o Bitcoin pode formar uma base aqui, essa zona de Fibonacci, para retomar essa alta e buscar liquidez acima aqui de 69, tá bom? Então, assim, eu não quero ver o Bitcoin fechando candles aqui abaixo dos 57, tá? Fechando candles de 4 horas, aí seria catastrófico de poder buscar liquidez muito lá embaixo, aqui nos 50 mil dólares, fechar a gap desse e-mail, etc, dar uma bagunça. E daí eu vou ter que rever toda a minha estratégia, tá? Porque realmente seria complicado, tá? Então, aqui para mim é o último nível para buscar uma compra no Bitcoin. Mas o que é importante para vocês fazerem uma compra? Eu comentei na live sobre isso e eu vou reforçar para vocês aqui. O que a gente precisa ver para realmente fazer uma compra no Bitcoin bonita, né? Então, a gente precisa ver volumes grandes sendo ficados para trás, né, pessoal? Aqui, por exemplo, eu comentei que essa zona aqui dos 62, 900, 63 mil dólares Amazonas tem muito volume, né? Então, os volumes estão aqui por aqui, tá bom? Vocês podem entrar em traçar o perfil de volumes que vocês vão ver. Então, para poder confirmar que isso aqui seria um fundo, isso aqui começa a ficar com cara de fundo, que agora está parecendo uma bandeira de baixa, né? Com um alvo no C58. Quando a gente consegue romper os volumes aqui, ó, tá? Quando a gente romper os volumes importantes, daí mostra que a gente está preparado para retomar a alta, né? Eu comentei sobre isso na live. Daí, se você bota o stop aí por aqui, faz uma compra e tenta ser feliz, tá? Então, isso não aconteceu. Então, agora a gente tem, inclusive, formado uma bandeirinha aqui de baixa, né? Nessa região aqui, está com uma cara de bandeirinha, né? Muito parecido aqui com um alvo na região dos 58 mil dólares, tá? Então, está parecendo que a gente vai lá buscar essa região. E também nessa região dos 58 mil dólares, aqui tem os embalances também de compra por aqui, ó. Tem vários embalances de 4 horas, são zonas interessantes. Aqui estão as regiões, ó, 58 mil e 600, 58 mil e 400 e 58 mil dólares, tá? Para os membros do canal, tem conteúdo sobre isso explicando o que é isso aqui. São zonas importantes que o Bitcoin costuma buscar, tá bom? Então, essa zona aqui, a gente tem volume, a gente tem os embalances de compra, temos também algum suporte do Open Interest que eu vou mostrar para vocês também, tá? Olhando o suporte do Open Interest aqui, vamos olhar aqui rapidinho isso aqui também, acho interessante ver. Isso aqui é impressionante, tá, pessoal? Vale a pena vocês prestar atenção. Não está tão forte aqui, não, tá? Mas tem uma zona aqui de Open Interest por aqui, ó. E aqui a gente está mais forte, ó. A região dos 56 mil e 500, tá bom? Então, o stop tem que ficar abaixo disso aqui. Então, por isso que o meu stop está aqui nos 55 mil dólares. Não bote stop muito colado, tá bom? Aqui nesse fundo, porque eu acho complicado, né? E olha só como deixou a gente presa aqui em cima, ó. Muita gente presa aqui nos 54 mil dólares. Aqui também, ó, a gente presa. Aqui o suporte, que eu acho que o suporte não vai segurar, tá? Tem a impressão do suporte que o suporte aqui nos 69 mil dólares vai segurar. Se a gente começar a romper a região aqui dos 63 mil dólares, quer dizer que a gente tem grande chance aí, mas mesmo assim a gente vai ter resistência aqui nos 64, tá bom? Então, eu estou apostando que o Bitcoin deve buscar aqui a região dos 58 mil dólares, tá? Só que cuidado aqui, porque a gente pode formar sombras aqui nessa região aqui, pessoal. Com stops curtos é bem complicado, tá? Por isso o meu stop tem que ter pelo menos embaixo aqui dessa zona de 56 mil e 300, tá bom? No Bitcoin. Então, eu acho que é uma zona interessante, a região dos 58 mil dólares. Também temos a liquidez ali, temos embalas, temos volume, conforme eu mostrei com vocês no início do vídeo, tá? Então, a região que tem que ficar de olho, o Bitcoin precisa agora segurar aí no meio desse canal, né? Para retomar essa alta aqui e fazer esse pivô aqui, pessoal, tá? Esse pivô que eu estou de olho aqui, como eu comentei para vocês há bastante tempo sobre isso, quem está acompanhando o canal, né? Que eu acredito nesse pivô aqui, ó, nessa continuação desse movimento. Então, fizemos uma base aqui, fizemos um falso rompimento aqui agora, devemos buscar uma base por aqui agora para continuar essa movimentação de alta, para buscar liquidez aqui acima aí, na zona de liquidez que eu tenho comentado a vocês. Eu acredito que o Bitcoin poderia buscar os 75 mil dólares pelo menos, tá? Caso a gente forme um topo, esse topo seria por aqui, tá? Acho que topo do Bitcoin não vai ser por aqui, a não ser que o pessoal do ETF segure a gente ali, que é uma possibilidade também, tá bom? Então, existem várias possibilidades, mas eu estou analisando para vocês aqui no detalhe que eu vejo aqui, que é mais importante, tá certo? Então é isso, tive as ordens também do Bitcoin, vou dar uma olhadinha sobre isso aqui, ó. Então, o Bitcoin parece que não vai segurar por ali, não, a resistência que a gente está formando. Nossa, tem muita ordem entrando aqui também. Essa é a zona de suporte, tem umas ordens entrando aqui, mas eu acho que isso aqui não segura, tá, pessoal? A gente deve buscar aqui a região de 58 mil dólares. Então, é uma zona que vale a pena, assim, avaliar aqui para entrar no Bitcoin, quem está de fora. Agora, aqui eu acho arriscado entrar por aqui, porque, de novo, a gente está muito próximo de resistências, né? Conforme eu mostrei para vocês no começo do vídeo ali, as zonas aqui são importantes. E aqui é uma zona que a gente tem suportes, vários suportes bons aqui para o Bitcoin, tá? E o que a gente precisa fazer aqui, de fato, para fazer essa confirmação? A gente precisa deixar um volume interessante por aqui, ó. A gente precisa realmente vir aqui embaixo, buscar essa zona aqui, deixar no volume e o Bitcoin se afastar desse volume, deixar esse volume para baixo, ó. Isso seria excelente, daí você pode tentar fazer uma entrada, ou você bota a ordem de limite, como eu estou fazendo aqui também por aqui, ou você espera aqui o preço bliscar aqui, deixar um volume e se afastar do volume para você fazer uma compra também, tá bom? E a confirmação vai vir quando a gente romper o 63 ali, tá? Romper o 63 seria um sinal bem positivo para o Bitcoin. A gente está caindo com queda do Open Interest, que é um sinal positivo aí também. Acho que está bem interessante, beleza? A gente tem liquidez também, deixa eu passar com vocês aqui a liquidez. Eu mostrei no começo do vídeo também, né? Acho que se eu não me engano eu mostrei isso. Deixa eu confirmar aqui para vocês, eu mostrei sim. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui agora o que eu estou fazendo, porque eu comecei agora a buscar algumas altcoins. Estou buscando algumas altcoins para buscar a operação, tá? Especialmente o Bitcoin buscar a região dos 58 mil dólares. Estou de olho para fazer compras e algumas altcoins aí, tá? Mas, de novo, é futuros para operar com stop, não é para acumular Bitcoin pensando em alta infinita, como um monte de gente está falando por aí, tá bom? Tomem cuidado com as altcoins. Tenha stop nas altcoins, não fique preso em altcoins, pelo amor de Deus. Eu falei para vocês na live sobre isso, tá bom? E o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Olha só, o Highblock tem uma funcionalidade muito boa aqui. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo do Highblock também. Então, pessoal, eu não estou interessado em ficar aqui vendendo ferramenta, etc. Não é o meu objetivo aqui no canal fazer isso. Vou botar a minha tela para o outro lado aqui. Mas o Highblock tem uma outra ferramenta que eu acho bem interessante que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Muito bacana essa ferramenta mesmo. Que é uma ferramenta que chamando aqui, ó, Coin Quadrant, né? Quadrante de altcoins. O que isso aqui faz? Olha só que interessante. Você pode, de verdade, montar várias estratégias em cima disso aqui, tá? Esse aqui é o... É o... O dashboard da Highblock, tá? Então, aqui, o que eu fiz aqui, ó? Basicamente, você pode montar um quadrante para analisar o quê? Eu quero ver, analisar, por exemplo, o book, né? Eu quero ver um book comprador em 5%, ou seja, de 5% ali do preço atual. Eu quero ver um book que esteja mais comprador, tá? Quanto mais comprador esse book, ou seja, mais suporte tem essa altcoin, tá? Ou até, de repente, você pode ver até o Bitcoin ou Ethereum, etc. Qualquer ativo aqui que você está analisando. Então, na linha X, você vai ver o book, né? Quanto mais comprador esse book, melhor. E você vai também ver na... Aqui no vetor aqui, Y, você vai analisar as baleias em relação ao retail, né? As sardinhas. Ou seja, quanto que as baleias estão interessadas em longs, né? E quanto que as sardinhas estão em longs, tá? Então, quanto mais as baleias estão interessadas ali a entrar numa posição comprada, né? Mais suporte você vai ter, né? Mais interessante fica aí essas altcoins, tá? Então, você vai ter um gráfico aqui, ó, mostrando o book mais comprador e as baleias entrando em long aqui, quais são as altcoins que você vai poder analisar, tá? E também, a cor da bolinha aqui, essa cor da bolinha verde, você vai poder escolher aqui, ó, por exemplo, a cor da bolinha seria as baleias contra as sardinhas, tá? Então, quanto mais verdinha aqui, mostra que as baleias estão mais interessadas. Então, aqui nesse quadrante aqui, pessoal, vocês podem ver todas as altcoins, por exemplo, aqui, todos ativos aqui, ó. Quanto mais nessa região aqui, ó, quanto mais a altcoin nessa região aqui em cima, ó, mais interessante fica pra compra, tá? Olhando aqui, analisando, obviamente, tô analisando o tempo gráfico de uma hora, tá bom? Então, é assim que você faz filtros aqui no Highblock pra buscar oportunidades de compra, né? Inclusive pra venda também, né? Se, no caso aqui, aqui você pode olhar pra vendas, ó. Esse quadrante aqui, ó, embaixo, seria um quadrante pra você buscar shorts, né? Mas eu acho que não é interessante buscar shorts agora aí nessas regiões, eu não tô buscando short assim nessa aí, mas aqui seria uma zona de short e aqui em cima seria uma zona de long, ó, tá? Quanto mais pra cima aqui, melhor pra você buscar compra, tá? Então, bem interessante o Highblock, essas ferramentas aqui, você pode montar várias estratégias, inclusive olhando a liquidez também aqui, você pode montar aqui estratégias buscando aqui, por exemplo, você pode analisar aqui, por exemplo, a liquidation aqui também, ó, qual que é o delta de liquidações também, bem interessante pra você conseguir analisar e filtrar altcoins, tá? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, por exemplo, a PopCat, tem a Ara, o STT, tem que analisar aqui a CFX, ó, a CFX tá bem interessante também, tal STT, são altcoins que estão com um book muito forte de comprador e as baleias estão interessadas em acumular aqui, tá? Pelo menos olhando uma hora. Então, você pode buscar oportunidades de 3, STX também, aqui tá bastante tempo aqui em cima, eu analisei também, então você pode olhar altcoins. Realmente, eu conselho vocês a pegarem o Highblock, né, pessoal? Isso aqui eu vou fazer conteúdos também pros membros aí, explicando estratégias em cima disso, tem uma reunião com o pessoal do Highblock, porque essa funcionalidade aqui é nova, tá? E dá pra montar várias estratégias pra você filtrar altcoins e buscar oportunidades, tá bom? Então, fica a dica pra vocês aí, quem é sério no mercado cripto, quer buscar oportunidades de compra e venda, essa aqui é uma ferramenta que você pode visualmente já filtrar as altcoins pra buscar essas oportunidades, tá bom? Aqui é um exemplo, você pode montar várias estratégias em cima disso, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vê esse Bitcoin seguro na região do 52, essa zona aqui do 58, tá? Se realmente eu não gostaria de ver Bitcoin perdendo essa região aqui, eu acho que a gente pode formar a base por aqui e retomar essa alta, é isso que eu tô postando aqui nesse momento, beleza? Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo, que é muito importante pra apoiar o canal, tá? Realmente ajuda bastante aí, pessoal, tá? Pra fazer cada vez mais conteúdos. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço. E a gente se vê, então,